Oi gatonas e gatões, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui falar de tinta de cabelo E eu vim aqui conversar um pouquinho sobre as tintas que eu já usei As que deram certo, as que não deram certo Então, espero muito que vocês gostem Antes de começar o vídeo, não esquece de dar aquele like Porque é grátis, né? E não deixe de se inscrever aqui no canal, tá bom? E vem fazer parte do maior grupo de gatas e gatos do Youtube Vamos lá? Vem comigo! O link de todos os testes que eu fiz, gente, vai estar aqui no box de informações, tá? Eu usei várias tintas Eu sempre pintei meu cabelo só de preto azulado? Não Descolori o meu cabelo, fiz algumas mechas loiras, mas não gostei Depois disso, eu só pintei meu cabelo de preto azulado O mais preto que tinha, assim, o mais... O mais escuro que tinha Eu sempre pintei Deixa eu falar pra vocês a tinta que eu mais gostei e a que eu menos gostei Bom, a tinta que eu mais gostei, gente, sem dúvida, foi a preto perolado Ela sai um pouco no banho? Sai! Como todas as outras tintas já saíram E, tipo, umas 3, 4 lavadas, ela vai saindo aquela água escura mesmo Mas depois ela para de sair Ela dura bem no cabelo? Dura! Eu achei que ela dura pra caramba! Ela não dura mais do que a colestom Gente, fica maravilhoso Assim, olha, se fosse pra eu usar uma tinta só, eu usaria a preto perolado Eu só não fico usando ela direto porque eu gosto de testar tintas e gravar vídeo pra vocês Mas se fosse pra eu parar pra usar uma tinta, eu usaria a preto perolado A colestom também eu gostei bastante pelo fato de você passou ela uma vez Ela fixa super bem no cabelo, ela deixa o cabelo bem pretinho também E você não precisa ficar se preocupando em todo mês, a cada 15 dias, ficar pintando Porque ela não desbota É bem mais difícil de desbotar Pelo menos no meu cabelo, tá, gente? Teve gente que não gostou dessa, que não durou Porém, as que não deram certo pra mim deram certo pra outras pessoas Eu acho que depende muito do tipo de cabelo Essas foram as duas que eu mais gostei É a tinta que eu menos gostei, gente, de todas as tintas que eu já usei A que não dá certo pra mim mesmo é a da Beauty Color Não adianta É eu passar essa tinta e lavar o cabelo, sair Outra também que não deu certo é Essa eu testei em vídeo aqui com vocês também Foi a preto azulado, incrível da Beauty Color Também, ó, não deu certo Parece que ela não deu nem um susto no meu cabelo assim de preto, sabe? Tipo, eu passei a tinta, fiquei o tempo que era Tudo aquele trabalho todo, que vocês sabem Tirei a tinta, a tinta saiu inteira Meu cabelo ficou a mesma coisa de não ter passado nada Não deu certo pra mim, mas pode ter dado certo pra outras pessoas, né? Uma que pegou no meu cabelo, só que me deu muita alergia Porque eu não fiz o teste de mesh Então, gente, é muito importante fazer esse teste, viu? Porque eu, olha, fui parar no hospital Que foi a da Coriton Gente, eu não posso, assim, ó Ela pegou super bem no meu cabelo Só que deu uma alergia Fiquei curiosa desse tamanho, ó Uma coisa horrorosa Mas também não, assim Na vez que eu usei Me deu alergia Então eu não posso usar Então, as que não deram certo pra mim Com essas três Quero testar Quero muito testar É o preto alta costura Então, eu estou procurando muito essa tinta Porque é uma tinta realmente meio difícil de achar Eu acho que ela é da L'Oreal Muitas meninas me falaram dessa tinta E, gente, eu quero muito testar essa tinta Porque ela é incrível E é isso, gente Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Que eu venho responder pra vocês Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E também Coloca nomes aqui das tintas Que vocês querem que eu teste Vou pintando, vou testando Vou contando tudo pra vocês E já tem uma lista enorme de tintas Mas fala aí que você quer que eu venha aqui E teste pra você, minha gata Tá bom? Então é isso, gente Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau